Música Centro Estudo Estratégico PLP realiza a Conferência Nacional Ato Consolida Hanoin, Odea Soro, Eleição Parlamentar Centro Estudo Estratégico IA Partido Libertação Popular PLP E a Sábado Né, realiza a Conferência Nacional da Hulu E a Salão Esperança Elem Lui Tili O tema Consolida Hanoin, Odea Servina Samba Povo Nemoristia Conferência Nacional Né, Odea Sousa, Segundo Vice-Presidente PLP Né, Representa Presidente Interino Partido Né, Abraão Freitas Mataresto Segundo Vice-Presidente PLP, Aten, Conferência Nacional Né, Importante Ato, Reorganiza Estratégia Partido Né, Odea Soro, Eleição Parlamentar Né, Bé, Serializa IA Tinenóin Primeiro, Conferência Bá Centro Estudo Estratégico Partido Libertação Popular Né, São órgãos Né, Bé, Importante Tepteves Bá Partido Órgãos Né, Bé, Sai Kakutak Néon Bá Partido Também é organização Né Conferência Importante Lós Ode, Reorganiza, Redefinir, Estratégia, Programa, Estrutura Definitiva tem que estabelecer Também é, Se for, Força Lutando, Partido Libertação Popular Ato, Bé, Organiza Né An Ode, Prepara Partido Libertação Popular Para a eleição geral de 2023 Não é processo ser a políticas públicas boas Presidente, entrei no Centro Estudo Estratégico PELP, Pedro da Costa Centro, se facilita a aventura do Partido Né Ode, reta a formação Né, contribui a ideia do desenvolvimento Desenvolve de aclutando Partido Centro Estudo Estratégico Né, Centro Think Tank Partido PLP Né O mandato é que, pelo menos, pesquisa no programa Bá Partido PLP No, pelo menos, contribui a política Quando a governança Cárdica, o programa serneve Desenha, e tal pesquisa Bá, desenha, estabelece No conceito serneve E também contribui ao Partido Segundo Centro Estudo Estratégico Né, mandato para atuar Formação, cadirização Bá, membro Sira Né, existe, membro fórum Sira, né, vai continuar recruta E ele, estudante Sira Né, vai, acarato, cadiriza Né, an, continuou bá, oin Eita, loque Bá, Sira, para Sira Me aproveita Eita, a formação Sira, bele, contribui Sira, né, dia Sira, em pesquisa E, centro, né Para, ita, bele, bá, ointan Terceiro, maka Eita, a, haló Mobilização bá, membros Recrutamentos bá, membros fórum Estudante, trabalhador Nó, xerxelok, nebe, acaragmai Sai parte, o CSE Centro Estudo Estratégico Para contribuir Para, ita, bele, conceito Vaya, programa Para, vaya, Partido Né Conferência Nacional Né, participa Si, delegado Sira Si, nacional No, municipio Amutuk Atus Tolo Resin No, mos, participa Si, juventude Partido Né Né, beia Capital Dili Orçamento Né, begasta Ba, Conferência Nacional Né, osam Partido Né Né, behomontante Rihun Hituresin Agustinho da Costa Ilario Guzmão Zémen